Galera e galerinhas, com o Porta do Rio Lys, em Leiria, Portugal. Com o Porta do Rio Lys, que é um cafezinho, ali em cima uma serra, uma montanhazinha que tem ali, uns verdes bonitos. Com o Porta do Rio Lys, o Rio Lys. Mostrar para vocês ali a água, a calinha. O Rio Lys, deu uma enchidinha, está mais cheio. O Rio Lys, aqui é bem alto aqui, isso aqui é um tablado. Eita, pegou muita água, hein? Estava mais vazio. Está mais bonito agora, hein? Agora está bonito. Mais água, mais limpo. Estava cheio de lodo. Mas está com mais força. Está com mais força, galera. Isso aí, o Rio Lys. Mais aropa. Tchau, tchau. Obrigado.